Alô! E aí, pessoal? Oh-oh! Oh-oh! Ah, pode chover! Pode trovoar que essa merda não cai! Daqui a pouco tem luz pra todo mundo! É luz pra todos! E aí? Oh-oh! 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 Ah! Vocês pensavam que a gente tava brincando? Não estávamos, não! A gente disse que ia ter gerador! Tá começando a levantar! E essa chuva é a pior de todas nessa semana! Coitada da nossa população de São Paulo! Que... Desastre ambiental! Infelizmente! Todo mundo pode deixar sua barraca ao final! A Cruz Vermelha vai levar semana que vem! Tá? Nós vamos fazer poço e recolhimento! Nós precisamos de muitas barracas nas comunidades afetadas! Mantenham aí a tranquilidade na porta! Ninguém sai pra trafegar! Daqui a pouco começam as palestras de novo! São 12 geradores! Alimentando todas as áreas! E agora, pelo menos, a gente se sente um pouco mais seguro! Certo? É isso aí! É isso aí! E só pra dizer que eu vi o vídeo no YouTube! Eu não tive tempo! E a minha filha de 6 anos perguntava! Ô pai! O que que eles estavam gritando lá, hein? E aí, eu tive que explicar pra ela! Então foi bem legal! Bem legal! Não foi legal o que nós passamos! Mas foi legal explicar pra ela de 6 anos o que era! Ok? Então daqui mais uns minutinhos levanta tudo! quando todos os geradores estiverem já! Tem como seguir a palestra aí nas outras salas? Tem como? É isso aí! Tem internet na mesa? Oi? Tem! Tem! Tem umas que não tem, outras que tem! Tá vindo tudo! Vai estar tudo alimentado aqui! Lembrem que precisamos de 10 minutos pros geradores produzirem energia suficiente! E o tempo não tá ajudando! Só vamos fazer o seguinte, ó! Mariusinho, continua falando do gerador que assim o pessoal fica aqui e nós escuta! Continua aí, meu! Vai firme! Olha aqui, ó! Vamos aproveitar! E vamos falar da banda larga! Vocês conhecem esses dois aqui? Vocês... Vem cá, vocês... Olha aqui, ó! Eles tão falando sobre o plano nacional de banda larga, certo? Então, eu pediria que eles dessem cada um! O Júlio Semeguini, um apoiador nosso, já é campuseiro há muito tempo! Secretário de Gestão! E o César Alvarez, da Presidência da República, agora do Ministério das Comunicações... Ah, não vai dar calma, vai dar problema, rapaz! Isso aí não vai dar calma! É! 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 Oi! Puta! Tá chovendo aqui, mas tudo bem! Tá na frente também? Tá! Então assim, pessoal! É! Vamos recolher os equipamentos onde tá chovendo! A chuva tá muito forte! E vamos ficar tranquilos, certo? Eu convido vocês pra virem aqui pro palco principal e a gente vai fazer, seguir a nossa palestra sobre o Plano Nacional de Banda Larga, aí embaixo de chuva, ok? Se a coisa continuar a espera, luz nós não teremos, energia não tem problema. O problema só agora é o vento e a chuva. Mas aqui o imigrante é bem reforçado. Se algo acontecer, fiquem tranquilos, ok? Fiquem tranquilos. Temos bombeiros, socorristas, tá tudo tranquilo. É só manter a calma, beleza? Então... Pegue os microfones que eu vou fazer bem bom. Ah... Semeguini, o que que tu... O que que tu... Ah lá, vem mais luz agora, tá vindo energia. O que que tu... Por que que o Governo de Estado tá aqui, Semeguini? Bom, a gente tá aqui primeiro pra consolidar o compromisso com os campuseiros. A gente lançou aqui um portal aberto, recebeu algumas críticas, que tem pouca coisa. Mas é assim mesmo. Muitos governos do mundo inteiro estão começando. O que a gente quer dizer é que a gente tem um compromisso pra valer, de disponibilizar os dados abertos, num padrão aberto, pra que vocês possam nos ajudar a desenvolver essa economia nova que tá acontecendo. Nos ajudar a desenvolver formatos modernos, formatos... Não esse formato tradicional de como é que a gente pode conversar com a comunidade, como a comunidade pode interagir pra valer, cobrar das sugestões, num governo no dia a dia. Na educação, na segurança pública, na transparência dos seus gastos. Então, o Governo tem um compromisso enorme com isso. Mas, mais do que isso, o Governo de São Paulo tá aqui, ao lado do César Alvarez, que representa a Presidente Dilma, num compromisso de, juntos, a gente ajudar a avançar o máximo possível o Plano Nacional de Banda Larga, fazer com que a gente consolide, agora, as bandalagas que chegaram, mais de 50 mil escolas no Brasil inteiro. Possamos ajudar a desenvolver software, juntos com vocês, vocês que têm uma capacidade muito grande de ajudar a entrar pra valer nessa relação da escola com a comunidade. Então, se a gente quer realmente construir a infraestrutura, mas a gente precisa estar desenvolvendo essa nova economia do conhecimento com vocês todos aqui. E é por isso que nós estamos aqui ao lado de vocês, porque deve é. Bom, agora a chuva chegou aqui, hein? Então, vamos tirar os equipamentos aqui. Não precisem correr pra barraca, não tá molhando tudo lá. Só tem algumas fileiras que o pessoal falou e já tão vendo. Então, quem quer olhar sua barraca, não corra. Vá com calma, não tem problema, não tá molhando lá. Ok? César, manda ver, César. Máriozinho, faz horas que tá que me cutuca aqui. Me conta que tu é um velho campuseiro. Conta logo, conta logo. Eu digo, pá, Máriozinho, mas assim direto? Não, não. Dá um jeito. Eu sou de Porto Alegre, que nem o Marcelo Branco. E já quando ele tava ainda na Espanha, mas já começando a ser contratado pelos espanhóis, ele me dizia, os espanhóis são do caralho, tem um projeto que faz lá em Valença, com o Paco, mas nós vamos fazer no Brasil muito melhor. E eu quero assim, quando chegar lá, começar a discutir contigo como é que o governo federal pode dar um apoio pra esse troço já começar a deslanchar forte no Brasil e ser uma referência na América Latina. Então, nós na presidência, junto com o pessoal da Caixa e vários ministérios, ainda lá em 2008, 2007, ainda um ano antes, começamos a discutir quais poderiam ser as políticas de incentivo para tentar largar forte um campus forte, parte forte, numa coisa que ainda não era conhecida. Talvez alguns de vocês tivessem conhecido as experiências espanholas. E eu me lembro que uma das primeiras reuniões, a questão foi, vamos trazer os militares, com o tema de guerra cibernética, com o tema de preocupação com sistemas de segurança e hackers, o que eles usam, o que eles não usam. Vamos fazer os militares estarem no campus parte, conhecer essa nova realidade de uma juventude bastante distinta que aquela que chega nos quartéis a cada leva, a cada ano. E foi uma experiência muito inovadora, porque o próprio governo não sabia, não conhecia o que era aquilo nas suas visões mais rígidas e tradicionais da promoção dos eventos mais clássicos, da feira, do seminário, do simpósio. E a partir daí, muitos se encantaram, então, aqui até hoje, e eu feliz da vida, porque o ano passado eu estava de férias, não vim ao anterior, mas hoje, então, faço uma ponte entre o primeiro e o quarto do campus. E ele é aquela ideia que nós não deveríamos estar aqui falando, eu tinha que estar circulando e escutando um pouco o que vocês têm a dizer sobre esse Brasil que vocês vivem, o que precisa e o que não precisa. Eu há pouco tive uma longa conversa com o Mad Dog. Eu quero profundamente trabalhar o tema do jovem empreendedor com o conhecimento que vocês têm, como é que consegue colocar esse serviço para ter renda, sobreviver, gerar emprego, mas gerar sociabilidade, gerar conhecimento, gerar participação e gerar cidadania. Então, aqui fica o compromisso nosso de discutir com vocês quais seriam os elementos das políticas públicas que possam gerar mais conhecimento, mais participação, mais pequena empresa, mais serviços. Pessoal, na mesa está chovendo? Tá. Então, é o seguinte, vocês me permitem, a gente começa o plano de contingência AB. Agradecemos, então, o secretário Semeghini e César Alvarez, uma salva de palmas. Obrigado. Pessoal, força aí, parabéns, boa sorte. A gente está aí ajudando o que precisa ao Mário e a todos os campuzelos. Boa sorte. Se Deus quiser, ano que vem vai ser bem melhor, com um grande plano de contingência. Amaro, conte com a gente. Obrigado, secretário. O secretário já nos afirmou e a gente vai trabalhar muito com o Governo do Estado. Agradecemos o apoio e ano que vem vamos ter mais ainda. Mais. Ó, pessoal, então é o seguinte, deixa eu aproveitar o som. Primeiro, mantenhamos a tranquilidade. Gustavo Prado, depois procure a sua carteira conosco, certo? Foi encontrada lá no banheiro e está aqui. Tu fica com ela só para conferir quando a pessoa pegar, tá? Para ver quem é. Lá onde? Lá onde? A carteira está no banner coruja de TI. Ok? Ok. Ok. Como é que é? Como é que é o nome? É o nome? Sim. Eu quero chamar atenção para o negócio das comunidades, agradecer as comunidades pra você. Mas tem que subir gente aqui. É claro. Sim. Ah, olha só. Quem, quem está com algum equipamento embaixo de alguma goteira, obviamente já se ligou e desligou, certo? Está vendo agora, olha aqui, o que é isso? O vírus, vem cá, vírus. Está rolando aqui uma promoção de uma comunidade. Natália, nós temos 70 comunidades. Eu não sei se eu... Comunidades, olha só. Vem cá, um desfile aqui em cima, vocês, no palco. Vem cá, o vírus. Suba aqui. Ah, vem cá, sobe aqui. Agora, qual é que é a de vocês aqui? Explique para o público. Ô, vírus, eu pensei que tu não existis. Então, vem para cá. E aí, vírus, qual é que é? Está duro, né? Está duro. Ele não está conseguindo contaminar nem o computador, tem que nadar muito. Está muito, está muita chuva. Duro. E o nosso primo? Culpa minha. Foi minha culpa. Amanhã vai ser pior, viu? Jorge, Jorge, está aí Jorge. Não escambau. É culpa minha, viu? Foi eu, fui eu. Foi tu que fez essa coisa, rapaz. Agora, o que que está achando? Todo esse inferno lá em cima. E nós estamos com luz aqui, não está? Amanhã vai ser pior. Beleza. Mais geradores? Não. E o Morte? O que que tu quer, Morte? Seguinte, rapazada. Hoje, às 5 horas, nós vamos tentar bater o recorde mundial de pessoas vestindo roupão. Nós precisamos de mais de 900 campuseiros para botar a Campus Party no Guinness. Nós vamos todo mundo, 5 horas, se reunir na frente da arena do software livre, todo mundo de roupão. Mais de 900 campuseiros, a gente bota a Campus Party no Brasil dentro do Guinness. 5 horas, todo mundo de roupão. Beleza, Morte. Então, olha só. Precisamos de desfile de roupões fantasiados, sim, um cosplay, não? No palco do software livre, ok? Beleza, Morte. Obrigado. Eu espero que fique longe daqui, certo? Só passei e vai embora. Diz aí. Sobe aí, tem que subir. Comunidades. Nath, vem cá, Nath. Temos que encher um pouco de linguiça. A Nath é que coordena comunidades aqui na Campus Party, para nós. Oi, eu quero agradecer as comunidades parceiras que, com luz ou sem luz, está todo mundo engajado e dando força para a Campus Party. A gente sabe a força que tem esse evento, a magnitude que tem e continua e sempre vai ser o maior evento de tecnologia do mundo. Então, eu quero agradecer quem está fazendo parte disso, quem está nos apoiando todo esse tempo. As comunidades parceiras vão receber e-mails meus, fiquem ligados. E assim, participem dos flashmob, participem dos concursos, nada vai parar, tudo vai continuar. E é isso aí, Mário. E o último recado, quem é que quer um namorado ou uma namorada? Coisa está difícil, hein? Eu vi os negócios no Twitter, mas a galera aqui não entende. Uma menina tweetou o negócio com uma intenção. Aí depois, quando foram conferir o assunto, perguntaram que game ela jogava e ela ficou muito frustrada. Os caras só pensam em jogar os que foram lá, ela estava muito frustrada. Ô, galera, nada aqui. A ideia é que vocês se relacionem para o resto da vida. Tivemos dois casamentos já anunciados aqui. Diz aí. Mas nós temos uma solução, né? Não são as organizações, aquela, mas sempre tem uma solução. Qual é que é a de vocês aqui? Oi, nós nos conhecemos aqui na Campus Party. Cada um é de um canto do país. Tem gente aqui de BH, tem gente de Santa Catarina, tem gente de Rondônia, São Paulo. E a gente montou uma rede social em cima para cadastrar os solteirados aí, as solteiras, os solteiros, daqui da Campus Party, que é a campuslove.com.br. É, para quem quer namorar, para quem quer curtir alguma coisa, conhecer alguma coisa, atenção para quem está solteiro, né? Olha aí, olha, pelo menos é que são nerds, sistema eles fazem, né? Vamos ver se eles conseguem se relacionar. Quem que está solteiro aí que quer arranjar namorado? Quem que quer arranjar namorada, quer achar uma gatinha geek? Entra na rede social dele aí, galera, ó. Eles fizeram um aplicativo aqui, muito legal, que é assim, para juntar quem está solteiro, campuseiro, solteiro, quer achar uma garota geek. Olha aí, está na tela aqui, ó. Agora eles vão apresentar. É uma rede social aí, ó, para quem é moço, moça. Pessoal lá, a gente lista lá, cadastra lá em cima. Ah, sem e-mail. Quem quiser mais detalhes, bota lá, barraca e o setor, já para facilitar a localização. O Vitor, o Anderson e o Danilo se conheceram aqui na campus, cada um de um lugar e o Elzo... Agora, é só uma pergunta, vocês estão tentando resolver um problema próprio ou você já tem namorada? Ah, mas... Ah, eles estão tentando resolver o problema deles, é. É mesmo? Pode ser de mais gente. Olha só que legal, eles se conheceram na campus e cada um é de um lugar, eles nunca se conheceram pessoalmente, né, nem virtualmente. Vocês se conheceram aqui como? Cara, eu estava sentado numa mesa ali no meio e eles estavam fazendo o site, eu cheguei, ah, deixa eu fazer um layout para vocês aí. Aí eles pegaram o layout que eu fiz, colocaram no ar, foi ele que... Vitor, tu teve a ideia, de onde saiu essa ideia? Essa ideia nasceu de um amigo meu, o Cadu, que a gente estava dando uma volta por aí, não conhecia ninguém, queria conhecer as meninas, então a gente idealizou esse projeto. Cadê o Cadu? Cadu! Cadu! Vem aqui falar se está funcionando esse aplicativo. Vem explicar para a gente, por favor. Então, surgiu a ideia do Cadu e a partir disso, como é que vocês desenvolveram? A gente começou uma brincadeirinha rápida para quatro... Olha aí, funcionou? Não funcionou, mas já está funcionando, já sei que tem um usuário e que já deu resultado, vem cá. Olha aí um pedido de casamento oficial em público, hein? E aí galera, eu já fiz isso pelo Twitter, mas acho que assim, em público, é melhor, tem uma nerdzinha aqui que eu amo muito. E Camila, ali ó, de roda. Quem é que já está participando do aplicativo, se quiser vir aqui, a Camila, Camila que já está participando, que deu certo aqui o aplicativo. Se puder vir aqui falar com a gente. Para aí, tu quer namorar ela, tu já namora ela, tu vai casar com ela, qual é que é? Já namorou ela, agora eu quero fazer um pedido para ela. Ô Camila, vem aqui, nós temos um minuto, Camila. A gente quer um depoimento do amor nerd aqui, da campus. É um pedido de casamento. Será que vai nascer um campuzerito, Mário? Ah, vamos ver, né? Um campuzerinho? Temos garantido a continuidade do evento, dependendo aqui da capacidade. Estão dividindo barraca? Vale aí, deixa eu nos parados. Fala aí, como é que foi? O site foi desenvolvido em MySQL com ASP e ASPX. A funcionalidade, a gente está incrementando ao decorrer do dia. Tem aqui a função fake ou true, para você dizer se esse perfil é fake ou true. Tá, eu tenho que logar no... Tem que logar onde? Como é que eu me cadastro? Aqui, você pode fazer o cadastro aqui. Tá, clico em cadastro. Entrei no site campus-love.com.br. Já entrem aí, www.campus-love.com.br. Você vai fazer um cadastro? Faz um cadastro de e-mail, senha. Em seguida, você vai cadastrar a imagem? Diga o que você é, se você é garota ou garoto. Um apelido, um telefone e sobre você e o número da barraca, né? Para poder se encontrar. Depois? Depois, você vai fazer um cadastro da imagem em seguida. Aí, você, para acessar os perfis, basta você clicar em moço, você vai ter listado por foto os perfis. Moço são os moços, os campuseiros. Aí, clicando em cima, você vai ver o perfil da pessoa. Tá. De preferência, foto, não desenho, né? Porque desenho não dá para ter muita ideia de como é a pessoa. Esse aqui? Esse aqui é o meu perfil. É o Victor? Isso. Em breve, a gente vai estar colocando aqui o Twitter e o Facebook. Tu está procurando uma campuseira, então. Com certeza. Com essa foto maravilhosa, vai atrair várias campuseiras. É. Nerd não tem noção. Nerd não tem noção. E aí, depois disso? Aí, depois, se você quiser, você pode dizer se esse perfil por através daqui, se ele é fake ou true. Ah, tá. Aí, a gente vai colocar também no site agora o ranking. Tá. Beleza. Então, a gente vai divulgar no blog. Falem lá com o pessoal da nossa... Comunicação. Da comunicação, para a gente colocar no blog, tá? Vamos ver se a gente arranja algum namoro para vocês. E aqui, a consequência... Pede aí, cara. Tu tem um minuto para te declarar aqui. Ó, Camila... Ó, Camila... Depois de um tempo já juntos, eu não tenho mais nenhuma dúvida a respeito do que eu sinto por você. Então, eu te amo e eu quero te perguntar... Camila, você quer casar comigo? Eu já respondi isso pelo Twitter, tá? Sim. Então, a gente vai querer ver no outro campus, hein? Um ou-ou para eles aí, ó. Eles vão casar. Olha só o beijo! Amor nerd, viu? Campuseiro, ó. Tá bem, quem é... Você ainda tem esperança de conseguir a sua garota geek? Organização, quem é a próxima palestra aqui? Agora não tem só a sete? Então, é o seguinte, ó. Auxiliem os nossos voluntários. Eles estão batalhando pra caramba para manter tudo organizado. Deem comida pra eles, que eles não têm comida também, tá? Trate-os bem. Voluntários devem ser bem tratados. Eles estão trabalhando que nem uns doidos. Valeu. Até a sete aqui no palco principal. Falou, valeu. Eu estou aqui para ajudar vocês, que precisar. Só me chamar. Obrigado.